A hipertensão arterial é uma doença que não tem cura? Não se preocupe, veja bem, é uma doença que tem controle. Muita gente pensa até assim, já que não tem cura, vou deixar rolar, vou deixar passar. Não, não é isso não. Não existe cura porque a gente não descobre ainda, a ciência toda não descobriu a principal causa da hipertensão arterial. E quando a gente não tem cura de uma patologia, mas graças a Deus a gente consegue controlar com medicamentos, com mudança de hábitos, estilo de vida e alimentação. Então veja só, você não pode deixar de tomar medicação por conta de que você não tem sintoma nenhum. Então, eu acabei de atender uma pessoa aqui no consultório, que eu perguntei, o senhor tem hipertensão já antes? Ele respondeu, não, agora não tenho, mas eu já tive e eu parei de tomar remédio, porque eu já medi a pressão, estava normal, parei de tomar remédio. Eu fui examinado e ele estava com 17 por 12 de pressão. Assintomático, por quê? Porque a grande maioria das pessoas, ela não tem sintoma. A hipertensão é chamada assassina silenciosa por isso. Então veja só, não pode parar de tomar remédio por conta, sabe? Ah, não, passou. E tem outra coisa, e também não é porque a doença não tem cura que você vai ficar desesperado. A gente controla muito bem a hipertensão arterial, tá? A primeira coisa que eu peço pedir para esse senhor hoje, primeira coisa, restrição do sal. Ele era cozinheiro, você imagina. Cozinheiro de um grande restaurante aqui de São Paulo. Quer dizer, fica provando a comida toda hora. Primeira coisa, redução do sal da dieta. Hoje, normalmente, e não é só o sal, a primeira coisa é tirar o saleiro da mesa. Isso é básico. E lembrar que o sal faz parte da comida, dos alimentos. É intrínseco, são valores intrínsecos. Então, normalmente, a gente pode comer até 5, 7, 5, 8 gramas de sal por dia. O brasileiro come 12 gramas de sal. Então, primeira coisa, tira o saleiro da mesa, restringe comida pronta, tá? Comida preparada, sabe? Essas coisas processadas que tem muito sal, embutido, que tem muito sal lá dentro. Sabe aquela linguicinha que eu gosto de comer? Aquilo está cheio de sal, porque o sal é que conserva aquela linguicinha que não deixa poder ser aquela carne. Segunda coisa na hipertensão. Às vezes, só com esses dois fatores, a gente já resolve o problema. Exercício físico, tiário. Tá, doutor, mas eu já estou com idade. Não tem idade para você começar a fazer exercício. Qualquer momento você pode fazer. O importante é que você faça, se você tem acima de 40 anos, fazer uma análise, uma avaliação cardiológica antes do exercício. Agora, você pode caminhar. Uma caminhada diária de 30 minutos já é suficiente para reduzir o risco de você ter um infarto, ter um AVC. Agora, se com tudo isso, esse senhor, com tudo isso, ele continua hipertenso, eu tenho que medicá-lo. E tem vários tipos de medicações que vão se agregando. A gente dá um, vê se a pessoa não melhorou, se dá um outro que funciona de outro jeito e vai. São quatro, sim, quatro, pelo menos quatro tipos de medicamentos que a gente vai associando. Mas isso aos poucos. Sabe, vai ver, dá um, espera, analisa, espera uma semana, vai vendo. Porque realmente, se você tomar tudo junto, você pode ter problema. Agora, não esqueça então que a alimentação é importante, exercício físico e você perder peso. Quantos e quantos pacientes que, quando emagrecem, eles, eu até suspendo os remédios da pressão. Mas eu vou suspendendo um, ele vai segurando, vai indo, outro, outro, até que você para. Só que a grande maioria que depois engorda, volta a ter pressão alta de novo. Então, olha, hipertensão arterial, precisa ter muito cuidado, tá? Ela não tem cura, mas ela tem controle. Graças a Deus que existem medicamentos que a gente pode usar e consegue controlar a hipertensão arterial, que é um fator de risco muito importante para as doenças cardiovasculares. Graças a Deus.